E isso Maquitão, tá bom garoto, hoje dia 7 do 5 de 2023, Maquitão na pegada, eita mão de sabão, Mas tá valendo, vai meu amigo Edson, Kiko, Ricardo, Mangaba, meu amigo Marco, Dão Ramos, meu amigo Aurino, Aldo, Novinho Rafinha, Rocine, Da Oliveira, meu amigo Jair, Valdeci, Valdemir, José Geraldo, Luan, Tony Motos, Eugênio, Ciel, Nego, Zé da Carne, Dede Bruto, Delano, enfim galera, a todos, sem exceção, meu amigo Gilberto, Rodrigo, Hoje, dia 7 de maio de 2023, Maquitão máquina, o golinha de aço, é show!